oi mulherada bem-vindas ao meu canal de mulher para mulher eu sou a farrodes e hoje a gente vai dar uma organizada no banheiro e aí antes de arrumar o banheiro faxina total eu vou dar uma estendida aqui em algumas roupas que estavam na máquina e bateram e colocar outras para bater porque é assim né a gente tira e coloca de novo e aí para quem diz que máquina não dá trabalho que o pessoal joga dentro da máquina está totalmente enganado né mulher porque se a gente não tiver ali para tá separando colhendo tirando uma de uma de outro colhe uma separa branca da colorida aquele negócio todo ela não vai para máquina sozinha então o trabalho continua sendo difícil e grande a algumas pessoas outro dia me perguntou por que que eu coloco o varal tão baixo mulher para quem não sabe eu moro no quarto andar aí tem essa parte de cima que é a cobertura e não sei se vocês já perceberam que ventila muito em cima se você coloca bem mais alto aí você vai ficar sem roupa nenhuma vai tudo embora que o vento já deve ter levado várias aí que a gente não percebe vira e mexe som em um a gente fica sem saber o que aconteceu é o vento que leva e a gente acaba sem saber onde está e outra também é proibida contra as normas do prédio contra as normas do condomínio colocar aí qualquer jeito alto para ficar mostra coloco baixinho sem problema e evita que vento leve e é rapidinho viu mulher é uma hora você já tem roupa seca quando a máquina termina de bater já tem roupa seca então a demora mais é da máquina porque essa minha máquina bem lenta sempre foi desde o início demora muito depois deu o defeito só se você lembra que ela tem um defeito que teve que consertar porque aquele tempo todo lava na roupa da mão já tem até vídeo aí mostrando a minha minha saga de lavar roupa na mão depois disso ela até que tá mais rápida rápida tá demais para mim nem tá batendo direito mas enfim né ou é assim ou não é funcionando lavando as máscaras que agora é isso né tem que lavar máscara além das roupas pequenas mais uma um trabalho e aí agora vou para o banheiro e minha gente o banheiro tá daquele jeito esse é o meu banheiro banheiro do quarto de casal vou molhar minhas plantas enquanto isso ela tá aí bem encharcada eu molho pouco essa planta bonita né eu acho que ela gostou muito se adaptou com a com o ambiente aí com o vapor da água que eu molho ela bem pouco ela tá bem bonita a gente toma banho quente então o banheiro fica bem úmido e ela se adaptou demais a esse cantinho e bota lá em cima na prateleira de cima também só cabe ela viu cabe mais nada e aí o vidro é como tá gente meu box muito sujo também já tá bem velho precisando de um trocar mas não vou trocar não tá bem daquele jeito não tem jeito sempre vai ficar aquelas manchinhas já fiz de tudo já tentei tirar mas sempre fica diminui mas sempre fica aí vou arrumar tudo arrumar os armários tá cheio de coisa aí para organizar porque eu vou só jogando aí é produto sabonete algumas coisas pequenininhas joga tudo dentro dessa caixa aí e fecha a caixa tá arrumado tudo organizado que já tava muito 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 fora do meu controle de bagunça então já tava meio surtada fazendo a faxina vendo que presta o que não presta vou tirar e pronto aí eu já vou organizar deixar em cima da cama enquanto isso eu vou organizar outros produtos que estavam aí misturado produto de cabelo produto de limpeza tudo misturado sabonete líquido que eu deixo aí o sabonete do banheiro né os produtos que eu uso no banheiro alguns eu deixo aí ele tava misturado resolvi separar na cestinha que o ideal era esse mas eu tinha tirado essa cesta para alguma coisa tinha uma lá dentro e aí eu vou colocar de volta eu tô no lugar dela de onde ela não deveria ter saído já tá tudo organizadinho gente e assim tem que ter o maior cuidado porque aí a gente tem que ter o maior cuidado porque aí a gente tem que ter o maior e é madeira né é tem que ter cuidado para não molhar peguei uma buchinha nova gente essa é nova por isso que eu tô colocando primeiro nesses copinhos pratinho para depois usar nos outros produtos viu é toda vez que eu vou lavar tem que pegar uma nova por causa disso que eu tenho que lavar lavo a pia depois eu lavo o vaso por último e aí pronto eu vou lavar essa parte daí primeiro que é a parte mais chata que tem que ter maior cuidado não pode espirrar água no armário que meu banheiro é um morro vocês que estão aí se planejando para comprar um apartamento se prepara que os apartamentos de hoje em dia se for apartamento novo então você quase não tem banheiro e aí a minha pia como eu faço a levantar pedra com maior cuidado morro de medo de quebrar gente essa borda é pia finita sei lá esqueci o nome mas é isso aí ela ela removível não tem baixo tem umas que não são elas não são muito bom gente o ideal que quando você for fazer essas pias você passa com que tem essa parte removível que dá para limpar e se entupir dá para desentupir aquele processo tudo eu tô passando aí é sabão de coco com um pouquinho de vinagre para tirar a gordura e dentro do vaso eu joguei água sanitária com sabão sabão de lavar roupa mesmo não encho muito de mistura dentro do banheiro não que eu tenho medo já passei mal uma vez fiz uma misturinha doida e até hoje não tenho mais coragem de fazer não aí é sabão de coco com vinagre para passar nos vidros para tirar a gordura vou passar no espelho com maior cuidado que eu não vou encharcar o espelho passar uma buchinha depois eu vou limpando um paninho tirando o excesso do sabão e é isso que eu faço hoje em dia não não sai jogando água em tudo que não dá a vontade é de sair jogando água em tudo né mas não dá então a gente vai fazendo com o maior cuidado possível e se vocês estão gostando do vídeo já deixa o teu comentário se chegou até aqui comenta aí deixa teu like não se esquece não se inscreve aí viu está chegando agora assiste os outros vídeos tem um playlist muito legal aí tem vídeos último vídeo tem das compras do mês se você não sabe já foi já passou então assisti lá tem outros vídeos de receita tem muita coisa minha gente é só dar uma pesquisagem lá vem a parte de fora mas a parte do box tá suja ainda dá para perceber ainda né que ainda tá precisando dar uma organizada vou limpar essa parte todinha primeiro para depois eu entrar no box porque aqui tem que ser por etapa porque você você vê que eu tô na porta da porta gente esse sequito é vida vocês não sei se vocês perceberam tirei o excesso do sabão e o excesso de água tudo com ele rapidinho porque o meu 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 banheiro tem ralo mas mas no dia que a gente vai fazer você observar a obra aí não percebeu que estava a água estava correndo para fora ela vai para fora do vai para o quarto vai para fora do banheiro então tem que puxar com o rodo ou com o sequito com o sequito eu acho mais prático porque vem mais água e não sai espirrando para todo lado é banheiro pequeno dá mais trabalho do que banheiro grande pra limpar acredito que é um monte de detalhe no espelho eu passei aquela misturinha que eu já ensinei a vocês aqui, que já tem receita dela passei no espelho, olha como ele fica não fica uma mancha passei nos vidros e na bancada também estou só secando, terminando de secar pra colocar as coisas de volta na parte do box fiz a mesma coisa, coloquei esse sabão com vinagre no espelho, no vidro no box e nas paredes limpei tudo, não tem segredo, não tem novidade, foi a mesma coisa que eu fiz aí não enxuguei, deixei só enxuguei o vidro, as paredes eu deixei escorrer por si só e o chão também mas a parede do box a parte do vidro do box eu enxuguei e passei a misturinha porque a misturinha como tem o limpar móveis, ela dá uma selada e evita que a gordura aumente tudo limpinho tudo bonitinho gente hoje foi faxina pesada mesmo e eu toda molhada, toda empapada ó, não ficou o espelho depois eu tiro daqui a pouco eu tiro aquilo ali o vidro, como ficou aqui é o vidro bem limpinho e é isso mulher e eu vou ficando por aqui mulher Deus abençoe vocês até o próximo não se esquece já se inscreve e deixa o teu like tá bom? tchau 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 tchau